Sua mãe Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, ai, ai Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de dois lugares Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Dê, rê, 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 rê Dê, rê, 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 rê Naquele sofázinho de dois lugares Aê!